Díssimo Padre Neuci, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Assembleia, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook Neuci Souza, página Encontro com Deus e também os ouvintes da web rádio Ativa Comunicações. Neste vigésimo terceiro domingo do tempo comum, o profeta Ezequiel vem falar na voz do Senhor para dizer que nós todos somos chamados a ser sentinelas da casa de Israel. O que significa ser sentinela? O sentinela é aquele vigia, é aquele guarda que está sempre atento a tudo que acontece ao redor, ao perigo, ao inimigo que vem. Então nós hoje também somos chamados a estar atento todos os dias, principalmente em relação aos irmãos, porque se algum dos irmãos se machucar, se ferir ou até mesmo morrer, porque nós fomos omissos, porque nós deixamos de tomar atitudes, porque nós tenhamos deixado por negligência de avisá-lo, este sangue do irmão vai ser cobrado de nós, diz o profeta Ezequiel. E hoje os cristãos, mais do que nunca, são chamados a serem sentinelas, alertar sempre a comunidade para os perigos e para os valores anticristãos que ameaçam a fé. E olha, não são poucos. A gente parece que vive numa normalidade, parece que a gente vive numa tranquilidade, mas praticamente a cada domingo, se nós quiséssemos, nós poderíamos enumerar alguns atentados contra Jesus e alguns atentados contra a sua igreja. Nesta semana, eu lembro apenas aqui de uma decisão, para você que não é do Estado de São Paulo, é uma decisão da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E até o Padre Nilce fez um comentário muito feliz, justamente fazendo esse papel de pastor, de alertar os cristãos católicos. Não sei se vocês sabem, a Secretaria de Educação do nosso Estado, ela simplesmente baniu de todo o material didático a expressão ACDC. Não sei se vocês lembram dessa expressão. O A em minúsculo, C maiúsculo. B em minúsculo, C maiúsculo. Ou seja, era antes de Cristo e depois de Cristo. E o argumento é de que nem todas as pessoas são cristãs. Então, deve-se substituir por uma denominação neutra. Então, vocês vão olhar nos livros dos vossos filhos a partir de agora, vocês vão encontrar lá AEC, ou seja, antes da era comum. Ou então, vai encontrar EC, era comum. Baniu o nome de Cristo. Olha que coisa interessante. Quando o profeta Ezequiel já vinha nos falar. Muitos historiadores, eu fui pesquisar, são contrários. Porque está dizendo assim, que apenas por uma canetada, estão querendo mudar a história. Como se fosse possível. Se fosse possível mudar a história com a canetada, né, Padre? Bastava pedir para o juiz do Supremo, ou para o presidente fazer um decreto dizendo que está erradicado a Covid, pronto, aí nós estávamos tudo curado. Mas não é assim que funciona. Então, são perigos. Eles vão aos pouquinhos, aos pouquinhos, e a gente não vai percebendo. Muitos até dizem, não tem problema, isso não vai fazer falta. E aí já começa aquela briga antiga, que vocês sabem, do crucifixo, da cruz, dos símbolos. Tudo isso, meus irmãos, deve chamar a nossa atenção. Depois, na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos ensina, usando as palavras do próprio Cristo, de que todos os mandamentos, todas as leis, todas as prescrições, resumem-se no mandamento do amor. É por isso que ele diz assim, não se preocupem com o mandamento, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Porque se você amar, você não vai fazer nada disso. Quem ama, não vai trair, quem ama, não vai matar, quem ama, não vai roubar. E, se conclui, o amor é o perfeito cumprimento da lei. Quer cumprir a lei de nosso Senhor? Ame. Ame com todas as consequências, que o amor possa trazer. E aí, nós lembramos, da memória que celebramos hoje, de Santa Tereza de Calcutá, que ela sempre dizia, né? As pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam do nosso amor. Olha que beleza que essa santa diz. Aquelas pessoas que são más, perigosas, elas precisam de amor. E as que são boas merecem o nosso amor. E, depois, o Evangelho vai nos chamar a atenção para a correção. E ele vai dizer que se teu irmão tiver pecado contra ti, então ele vai dizendo assim, repreende-o em particular. Isso vale também para os pais dentro de casa. Os psicólogos sempre falam isso, né? Não existe coisa pior para uma criança, aqui tem vários educadores, professores, diretoras, não existe coisa pior para uma criança do que você repreendê-la publicamente na frente dos seus amigos. Porque isso vai causar nela um sentimento, um remorso, isso não é bom. E para os irmãos também, mesmo que seja adulto. E Jesus vai dizer, se o teu irmão te ouvir, você ganhou essa pessoa. Então, meus irmãos, quando a gente vê um irmão cometendo coisas erradas, e a gente tem essa prudência de chamá-lo em particular para mostrar a ele com carinho, com amor, com mansidão, de que aquilo está errado, de que ele deve tentar mudar o seu proceder. A gente deve até oferecer a ajuda. E também, uma outra coisa que esse evangelho nos ensina, é que nós nunca devemos desistir dos irmãos. Porque Jesus não desistiu de você, e ele nunca vai desistir de você. Você pode fazer o que você quiser de errado. Você pode matar, você pode roubar, você pode ser preso, você pode fazer o que você quiser. Jesus nunca vai desistir de você. Então, você não tem o direito de desistir do teu filho. Você não tem o direito de desistir do teu marido, desistir da tua esposa, desistir da tua mãe, do teu pai. Lute, tenha fé, saiba esperar. Infelizmente, às vezes, quando alguém comete um erro, sempre vai aparecer aqueles que estão de plantão para espalhar a notícia. Esquecendo-se de que isso, além de pecado, é crime. É crime de injúria e difamação. Falar mal do outro. Mesmo que aquilo que o outro que você esteja falando seja uma verdade. Não sei se vocês sabem disso. Se for mentira, vai ser crime, calúnia. Imputar um crime a alguém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando argüidos, porque tem muita gente que diz assim, ah, eu falei mesmo porque a verdade, a verdade tem que ser dita. Aí eu vou lembrar de um grande ensinamento de um outro santo da igreja, que é São Francisco de Sales, ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim, uma verdade que não é caridosa, que não procede da caridade, não é verdadeira. Então, o que significa isso? Porque tem gente que quando vai falar que está desculpa de que está falando a verdade, na verdade, a intenção dele é prejudicar o outro. É destruir o casamento, é fazer perder o emprego, é fazer a pessoa ficar triste, é fazer a pessoa sofrer. Então, na verdade, ele está dizendo, ah, eu vou falar a verdade, mas não é para ajudar o irmão, é para prejudicar. E nós devemos estar atentos a isso para não cometer essas coisas. Aí alguém poderia me perguntar, ah, mas tem certas verdades que não tem como, às vezes, a gente foi colocado na parede, como é que eu faço? Mentir é pecado? E aí, eu vou mentir? Eu tenho uma saída muito simples, meu irmão. Quando você for colocada na parede para dizer alguma coisa que você sabe que é verdade, e você ficar com medo de falar mentira, tem várias, ó, já vou dizer aqui, você pode dizer para a pessoa que está te perguntando a seguinte coisa, ela vai ficar muito brava com você, mas você pode dizer para ela, eu sei, mas não vou falar. Pronto, aí é o suficiente para ficar brava, né? Eu sei, mas não vou falar. Ou então, que é uma medida também crista muito bonita, o silêncio. Fecha a boca. Vermelabucha, ou seja, fecha a boca e não fala nada. Fica em silêncio. Reza por aquela pessoa. Então, existem várias maneiras da gente não cometer este erro. Outra coisa que poderia perguntar, mas fazer vista grossa não é comportamento cristão, mas o evangelho de hoje, ele quer nos ensinar a chamada correção fraterna. O que é é a correção fraterna? É a correção de irmão. A palavra frater, fraterna, fraternidade, vem de irmão. Então, significa fazer como irmão. Nós não praticamos a correção fraterna a partir da agressividade, a partir do apontar o dedo para o outro, porque não existe coisa pior que apontar o dedo para o alguém. você, muita gente fala, você, põe o dedo na cara do outro. Esse simples gesto já faz com que a pessoa se retraia, já faz com que a pessoa se feche. Antes de tudo, nós devemos lembrar que se hoje o irmão errou, amanhã serei eu. Pense nisso, todos nós erramos, e ninguém vai parar de errar hoje. Nós ainda vamos cometer erros, a nossa fraqueza humana faz com que cometamos erros. Então, quando for a hora de perdoar o irmão, pense nisso, eu poderia estar agora no lugar dele, ou amanhã eu poderei estar na mesma situação deste irmão que está clamando o meu perdão. Meus irmãos, Jesus diz que esta correção fortalece os vínculos, eu lembro aqui, todos nós aqui vivemos essa experiência, uma família, na família deve reinar o amor, e geralmente numa família se tem encrencas, vamos pegar uma família onde ali tem os irmãos pequenos, por isso que Jesus disse que o reino dos céus é das crianças, vocês já viram o que acontece quando as crianças brigam? Quando a criança briga porque tomou um brinquedo ou uma coisa da outra, elas ficam de mal, ficam sem conversar uma com a outra, chora, mas depois o que acontece? Elas voltam normalmente ao relacionamento, elas não fizeram nem como conversar de pedir perdão, naturalmente elas se perdoam e voltam a conviver normalmente, assim também devemos ser nós na comunidade, o perdão deve prevalecer, Jesus Jesus também vai chamar atenção de que onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ele vai estar junto e se esses dois acordarem em pedir alguma coisa para Deus, Deus o Pai vai nos conceder, grande ensinamento traz esse versículo, a oração pessoal é muito importante e com certeza todos vocês aqui fazem as suas orações pessoais sozinho conversando com Deus todos os dias a gente tem que reservar um tempo para isso mas o evangelho vem dizer que a oração comunitária é muito importante então nós não podemos dizer eu converso com Deus sozinho não preciso de ninguém não eu preciso dos irmãos como nós estamos aqui agora em comunidade para agradar o coração de Deus dois três aqui hoje nós estamos em muito mais obviamente e depois Jesus vai dizer desse poder que ele deu aos apóstolos de perdoar pecados autoridade para reconciliar os pecadores com a igreja quando a gente comete um pecado a gente se afasta da graça a gente fica sem a graça a palavra é essa mesmo sem a graça por isso que por favor prestem atenção no que eu vou dizer existe uma palavra que muitos cristãos usam e que não deveriam usar nunca porque não existe palavra que amaldiçoe mais uma pessoa tem uns palavrões que vocês sabem de cor e salteado que as pessoas acham que é até mais feio chamar os outros de filho disso filho daquilo mas a palavra pior que existe é chamar os outros de desgraçado não tem problema desgraçado faz parte do vocabulário não quando eu falo para uma pessoa que ela é uma desgraçada eu estou dizendo que ela não tem a graça de Deus desgraçado significa sem a graça de Deus e uma mãe que fala isso para o filho está jogando maldição em cima da criança e eu já vi muitas mães fazerem isso então se você faz para de fazer e orienta as pessoas que você conhece que faz para parar de fazer isso chama de qualquer outra coisa mas pelo amor de Deus de desgraçado não porque é muito triste essa palavra e depois então vai falar da dimensão eclesial do perdão e aqui nós voltamos àquele discurso de Jesus que diz dar-te ei as chaves do reino e fala do ligar e desligar na terra este mesmo encargo que foi conferido a Pedro e depois ao colégio dos apóstolos prestem atenção porque muitos de nós às lembra disso porque quando a gente vai cometer pecado parece que satanás tira de nós o medo tira de nós a vergonha e a gente comete o pecado não é assim às vezes mesmo sabendo que é pecado a gente está fazendo consciente agora quando a gente vai procurar o padre para confessar aí lá vem satanás e enche a gente de vergonha e enche a gente de medo por isso que às vezes ali diante do sacerdote na hora da confissão a gente baixa a cabeça fecha os olhos para não olhar para a cara do padre e às vezes a gente nem ouve direito nada mas quando vocês forem confessar prestem muita atenção em reconciliou o mundo consigo e enviou o espírito santo para remissão dos pecados e aí o padre vai dizer te conceda prestem atenção te conceda pelo ministério da igreja então aqui está aqueles que acham que pode ser sem igreja não precisa de igreja olha lá pelo ministério da igreja o perdão e a paz eu te absolvo dos teus pecados em nome do pai e do filho do espírito santo portanto o padre Nelson sabe disso obviamente o Bruno também sabe porque estudou no seminário um padre não pode confessar sem autorização porque é da igreja que o padre recebe esse mandato o padre não confessa porque ele quer confessar tanto é que tem padre que às vezes não é autorizado atender a confissão aquele que está autorizado é o que tem o mandato da igreja para atender a confissão em torno do perdão perdão aos irmãos correção fraterna e perdão que nós devemos pedir a Deus por intermédio do sacerdote pelo ministério que a ele foi confiado pela igreja e também para encerrar lembrar que neste mês nós celebramos o mês temático da bíblia para nós cristãos a bíblia deve ser o livro de todos os dias agora ficou fácil tem celular então pelo celular você acessa a bíblia então todo dia você tem que ler um trechinho da bíblia nem que for o evangelho do dia não é só no mês de setembro mas no mês de setembro a igreja tomou isso para reforçar a importância da palavra de Deus na vida da igreja a importância da palavra na liturgia que a palavra é o verbo e é este verbo que se faz carne no altar do sacrifício que nós passamos agora então na sequência da liturgia da palavra louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre porque se sabe o que? o que? o que?